Força, Diego! Para tudo certo, sempre dá. E anota aí, gente, dia 23 de novembro, sábado, tem a grande final da Libertadores. Flamengo e River Plate, jogo que você assiste ao vivo, claro, na Globo, direto de Santiago, no Chile, o jogo vai ser às 5h30 da tarde, tá? E no Flamengo, tem um cara que tem sido decisivo. Quem é esse cara? Bruno Henrique. Bruno Henrique, olha ele aqui, ó. É, aí, apareceu. Recebeu a gente para uma entrevista exclusiva, falou da grande fase, da experiência na seleção, da goleada sobre o Grêmio e da expectativa de conquistar um título que a torcida espera há 38 anos. Uma letra, muitos significados. Tito. Grupo. Garra. Céu. Flamengo. Uma letra que já tem dono. Lourenço, meu filho, sempre que eu faço gol, né, dedico a ele, né, já tá aprendendo a fazer quando ele assiste os jogos na televisão e fala com ele. Olha lá o papai, ele já começa a fazer o L, então o meu filho é tudo pra mim, é um carinho, né? Carinho não começa com a letra L, mas essa palavra invadiu a vida do Bruno Henrique. Cara, ser Flamengo é você olhar no parque bancada, né, ver o amor dos torcedores, ter o prazer de representar esse povo. Jogador vira torcedor? Mengo, estou sempre contigo. 70 mil pessoas cantando um só hino. As vezes eu me paro no jogo olhando assim, foge um pouquinho, né, do jogo, do foco, né, pra ver, mas arrepia. Como naquela quarta-feira de cinema. E um filme, né, de tudo que a gente passou. Enredo com drama? O que já estava estranho, ruim, fica muito pior aqui em Guayaquil. O jogo contra o Emelec, isso foi o pior momento pra gente. Até chegar ao clímax? A classificação. Partiu Queiroz, bateu, na trave! O Flamengo está classificado pras quartas de final da Libertadores. Um time destemido, que arrisca, aposta alto. O Flamengo aprendeu a ser assim com o Jorge Jesus. Com a qualidade que a gente tem, com o time que a gente tem, a gente precisava disso. Uma pessoa que te desce coragem, quer fazer o que a gente faz hoje dentro de campo. É um futebol muito bonito de se ver. Você viu os zagueiros, você viu o Caio, o Pablo Mari, dando o bote lá na frente pra ajudar. A gente via isso, os jogadores do Benfica, do Sport fazendo isso. A gente ficava, caramba! Os zagueiros, então, ficavam muito surpreendidos. Como que eu vou fazer isso? Com medo de tomar a bola nas costas. E tudo isso tem um preço. Se tem um que vai, tem o outro cobrindo. Aos poucos a gente foi trabalhando, foi entendendo. E é isso que acontece hoje dentro de campo. Na rotina de espetáculos, Bruno Henrique é popstar. 25 gols em 50 jogos. Poder de decisão lá no alto. Acho que eu estou no meu melhor momento. Estou no auge da minha carreira. Virou jogador de seleção brasileira. Pela primeira vez na vida, vai jogar a final da Libertadores. O River Plate é o atual campeão da Libertadores. Assusta? Preocupa? Assustar e preocupar, acho que não. Porque são homens igual a gente. Tradição, Brasil e Argentina. Eles defenderam as cores deles, o clube deles. E a gente defender as nossas cores do nosso clube. A gente vai para fazer o nosso jogo, igual a gente faz, jogando dentro ou fora de casa. Vem aí o jogo mais importante da história do Flamengo nos últimos 38 anos? Difícil não pensar que o dia 23 de novembro pode marcar o início de uma nova era. Um time de 81, com grandes jogadores, o Júnior, o Zico. E não é à toa que ganharam a Libertadores. Ganharam o Mundial, né? Diante do Liverpool. Então, a gente pega como experiência, né? De poder repetir esse feito, né? Agora eu vou te pedir o seguinte. Eu quero que você aponte, por favor, os cinco gols mais especiais para você pelo Flamengo. São tantos que... Ah, tirou onda agora, hein? São tantos. Que fogem um pouquinho aqui. Vou começar com dois. Na minha estreia. Botafogo. Sai pra festa, Bruno Henrique! Terceiro... Eu vou ficar contra o Grêmio. No primeiro jogo da Libertadores. Gol de cabeça. No quarto gol, acho que contra o Vasco, em Brasília. Bruno Henrique! O jogo de ida da Libertadores, né? O primeiro jogo. Quanto o Inter? Quanto o Inter. Os dois gols, né? Eram só cinco, hein? Passou da conta. Mas tudo bem. Logo, logo, tem outro gol. E festa com carinho de pai. Daqui a pouco a gente vai mostrar a classificação do Flamengo de um jeito que você ainda não viu. A reportagem está muito legal. Agora, falando do outro finalista, do lado argentino, a confiança também está lá em cima, né? River Plate vai para a segunda final seguida de Libertadores. Ano passado foi campeão em cima do rival Boca Juniors. É um time que está acostumado a jogar decisões. Está fácil torcer para o River Plate. Hoje, não temos medo de ninguém. E teria razão para temer alguém a terceira final de Libertadores nos últimos cinco anos? Um técnico idolatrado. A gente precisa tatuar o galhardo. É a coisa mais importante que aconteceu com o River. Um time que se reinventou depois de um rebaixamento em 2011. E hoje, só há lugar para a festa no Monumental de Nunes. São minhas grandes paixões. O River e a minha mãe. Levanto todos os dias para trabalhar e poder acompanhar meu time em todos os lugares. Madrugada de quarta-feira. Milhares de pessoas em frente ao estádio, esperando a chegada dos jogadores após a classificação em La Bombonera. Festa da torcida. Festa dos jogadores. Mais uma classificação em cima do maior rival. Foi assim nas oitavas de final em 2015, quando o River acabou campeão. Foi assim em 2018, quando derrotou o Boca Juniors na final. E em 2019, a escrita de eliminar o Boca e ser campeão pode se repetir. Estamos felizes de mais uma vez fazer algo histórico. Ganhamos ano passado e repetimos o feito esse ano. Eliminar o Boca de novo foi um alívio enorme. Alívio. Traduzido num grito. Sim! Sim! De um técnico que só queria comemorar com seus jogadores. Se vocês não se incomodarem, eu gostaria de ir lá comemorar com os meus jogadores. Depois conversamos mais tranquilos. Um comandante que mantém o foco. Conquista após conquista. Não nos conformamos nunca. Sempre queremos mais. É a característica do nosso jogo. Muita atitude, muita garra. Assim conseguimos mais essa classificação. Nicolás de la Cruz é um dos destaques deste River Plate. Um time que mescla a experiência de jogadores como Armani, Pinola, Enzo Pérez, Prato e Escoco. Com a juventude de Martínez Quarta, Ezequiel Palacios, de la Cruz e Rafael Borré. E ainda conta com um jogador de 29 anos, que às vezes passa despercebido, mas que é o cérebro do time. Sem Nacho Fernandes, o River não consegue jogar. Principalmente a parte ofensiva do time. Ele é indispensável na equipe. Um elenco completo. E para enfrentar o Flamengo, podemos dizer que existem alguns informantes. O atacante Lucas Prato jogou no Brasil de 2015 a 2018. O volante, Enzo Pérez, foi jogador do Jorge Jesus no Benfica por três temporadas. E de la Cruz, que é irmão de Santos, um dos destaques do Santos na temporada. Sempre falo com ele. Jogaram faz pouco tempo com o Flamengo. Sei que vai me passar dicas. Um time ofensivo, com transições rápidas, que gosta da posse de bola e joga com intensidade. Poderíamos estar falando do Flamengo de Jorge Jesus. Mas essas também são as características do River Plate e do Marcelo Gajardo. Se no Brasil está difícil um time derrotar o Flamengo do Jorge Jesus, em competições sul-americanas, o difícil é um time brasileiro levar vantagem sobre o River do Gajardo. Em cinco confrontos eliminatórios, 100% de aproveitamento. Foi assim na Libertadores de 2015 contra o Cruzeiro. Depois, na Sul-Americana, também de 2015, contra a Chapecoense. Eliminou o Grêmio. Na Libertadores do ano passado, derrotou o Atlético Paranaense. Na Recopa Sul-Americana deste ano, e também este ano, já passou pelo Cruzeiro na Libertadores. Acho que mais do que esse confronto entre dois técnicos, vão se enfrentar dois times que merecem estar na final da Libertadores. Além de mais essa final na Libertadores, o River é o sexto colocado no Campeonato Argentino, tem o melhor ataque da competição e está a três pontos de diferença do líder Boca Juniors. E na Copa Argentina, é semifinalista. Quase um mês pela frente até a grande final. Se no ano passado, o River calou a maior torcida da Argentina, este ano, a missão é contra a maior do Brasil. Vamos enfrentar um time muito poderoso, com ótimos jogadores e com o treinador que chegou este ano e transformou o Flamengo no time que é hoje.